DRIP DE NALAMBORQUIN E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Tô bis dois em uma semana Chapa no estúdio é tão bom DRIP DE NALAMBORQUIN UU 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 U Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, é o que fala, é o que pede Só que eu mato esse cara na ideia, eu quero ver se cê me impede Mano, fala agora com a plateia, esse seu papo nunca sucede Sabe que agora só rima é veia, falando de ei, falar de swag Mano, rap é mais do que isso, rap também é muito compromisso É você fazer um versus que é simples as vezes, mas também honra o serviço Sabe o que ferra sua vida meu parça, é um bagulo que hoje eu sei Cê não precisa falar nada com nada, só tem jeitinho e falar oi oi Ó, oi 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 ó, só que manda bem Enquanto cê vem com oi oi oi, a gente vem com protein Ó, sabe que assim que tá meu parceiro, as ideias aqui com alegria Respeite um pouco do boom bap que eu te mato se preciso fazer poesia Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Só que você não consegue, mano, encaixar quando esse assunto é trap Mano, percebeu que agora, percebeu que eu não encosto Você quer falar de Whey, falar de Protein, da jaula agora tirou o monstro Pega, mano, você não tem levado, tá ligado que tá fudido Você fala que ninguém te perde, você não se posiciona e tu tá impedido Já pega, mano, percebeu que agora, você não sabe, mano, que tipo, com o passe Mano, cala sua boca, você tá impedido, eu que te dei o passe Não consegue se posicionar, Jay Aluc já vai te matar Você não sabe, mano, não consegue percebeu que não sabe se improvisar Você fala de Proteína, mano, então pode pá, não é Proteína Mas pode pá, que agora, mano, tem que treinar Ai, 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 ai Não dá pra mudar, pra mudar Barulho por essa imagem Referral Jay Aluc 1, 0, referral Senta o Jay Aluc, terminou, começa DJ Duda, solta nós Ainda tem Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí, ó Aham, ó Ei É tipo, pá, 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 pá Mano, chamando no free Parará, pá, pá, pá No meu morro, não vai subir Mano, percebeu que eu tô falando, mano? Isso é desempenho Você fala que Jay só fala de cego Só falo de cego, é o que eu tenho Meu mano, eu te mato, você percebeu Que agora já sabe que eu nunca erro O Jay Aluc não só fala de cego Mas no freestyle você fica cego Porque não consegue encaixar na base Mano, sabe que eu tô te matando Já percebeu que eu já faço freestyle, mano? Você que não tá improvisando Já percebeu que na base você não encaixa, mano? Nessa aqui você perdeu Eu te mato nessa batalha Tem mais boom-bap Nunca critiquei esse seu Mano, só que você não consegue fazer isso, mano Percebeu que você não é de verdade? Você não encaixa em nenhuma base Pois não tem a inversa talidade E aí, Rafael? E aí, rapaziada? Cadê? Vamos pro alto de geral Cadê? Aquela historinha? Aquela historinha E aí? Essa é a história do A não que deixava A não deixava A não deixava Olha que já complica Sabe que é o realismo Olha que é beat de trap No primeiro você tá com nervosismo Complica que eu falo pra você Agora percebe que isso que me quer Falou antes da batida Um minuto agora Se isso não é medo Eu não sei o que é Complicou pra você Olha que agora quer não proceder Olha rimando no trap Que eu bato e agora Eu quero ver o que você vai me dizer Falando não sabe ninguém Olha que agora quer periferia Na minha quebrada você vai subir Se for preciso você vai ter moradia Sabe que isso que é nossa meta Apropriar quem precisa da vida Sabe que isso que é fazer um bagulho Te quebrar na sua própria batida Tá ligado como é que é? Um bagulho e agora você me escuta Eu te bati dois a zero no trap Eu quero saber na frente dos outros Qual que é a sua desculpa Barulho para cima de Tchai Yaluque Referra Conferindo, conferindo Jai Yaluque Refel Refel próxima fase Palmas pro Jai Yaluque Quebrada Cripe de Nalamburguim E ela rebola pra mim Rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Bebis hoje em uma semana Chava no estúdio é tão bom Cripe de Nalamburguim E ela rebola pra mim Cripe de Nalamburguim Música Música